Muito melhor que um Finest? Muito pior que um 12? Esse daqui é o Ballantines. Ele também tem 40% de teor alcoólico. Tem corante de caramelo, é um blended whisky que tem cevada maltada e outros tipos de grãos como todos os blended whisky. Vamos experimentar e ver o que ele oferece? Vem sendo usador, né? Das poucas informações sobre este blend é que é feito de barris de carvalho americano com influência de bourbon. Cor não se leva em consideração pois tem adição de corante. A oleosidade rala dentro do esperado nessa categoria de whisky. Você sente o doce de baunilha, o açúcar de confeiteiro, o amadeirado do carvalho e alguma coisa bem de leve que lembra uma fruta madura. Sabores. Quebrem suas garrafas e eslantivar. Muito adoscado. Bem adoscado. Ele tem sabores mais intensos realmente do que o Finest. Uma picância muito leve. Não tem uma linha de sabores muito presente aqui. Vou dizer que é um adoscado baunilha e açúcar próximo de um 12 anos. Oferece o que a categoria se propõe. Um whisky simples para você tomar, colocar gelo aqui. Vai fácil com pedra de gelo. Sem estar pensando em sentir muitos aromas e sabores aqui variados. Agora, será que ele é melhor ou igual o Valentine's Bourbon Finish? O que vocês acham? Comentem aqui. Se quiser participar da Loja do Mapa, é só comentar aqui embaixo. Eu quero que vocês tenham os melhores grupos com as melhores promoções para vocês. Participem. Um abraço.